Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. No ano passado foram realizados mais de 6 mil atendimentos em mulheres vítimas de violência em Belém. Acordos dificultam a efetivação da lei das domésticas. Justiça recebe liminar contra a retirada de árvores da Augusto Montenegro. A cada ano surgem mais de 3.500 casos de tuberculose no Pará. O EPA divulga a sexta lista de repescagem do vestibular. E conheça uma das principais bibliotecas universitárias da região norte. Hoje é terça-feira, 28 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias desta semana falando da violência contra a mulher. Na última semana, o assassinato da universitária Ingrid Israel, na Cidade Nova, em Ananindeua, chamou a atenção para as mais de 6 mil mulheres que denunciaram casos de violência no ano passado aqui em Belém. A Delegacia da Mulher trabalha para incentivar a denúncia e evitar que as agressões cheguem à morte. Na recepção encontramos mais uma vítima da violência. Por segurança, ela não mostra o rosto, mas fala das agressões que sofre do companheiro. Por causa de muita coisa. Eles só chegam em casa de madrugada, a mulher vai deixar na porta de casa, vai buscar, sabe? Muita coisa que eu não aceito, sabe? E aonde que eu trabalho, além de ser profissional, eu sou mãe, esposa, empregada doméstica, lavadeira, passadeira, tudo. E eu não aceito esse tipo de coisa e não vou aceitar nunca. E eu, para mim, eu resolvi que eu não queria mais que ele ficasse na minha casa e ele não quer sair. E a gente chega àquele ponto que a gente discute muito, eu não quero mais, não quero, não quero. E ele insiste. Por dia, pelo menos 40 vítimas são atendidas na nova unidade que integra o Propaz e a divisão especializada no atendimento à mulher da Polícia Civil. O espaço foi inaugurado em julho do ano passado. Quando a vítima procura a DEAN e o Propaz Mulher, ela é primeiro recepcionada por uma equipe de assistentes sociais que vão fazer o acolhimento da situação dela, vão fazer uma entrevista com ela, tomar conhecimento do que de fato ocorreu. Verificada a existência do crime, propriamente dito, aí ela é encaminhada para a delegacia para que sejam adotadas inicialmente as providências de realização da ocorrência para que possa ser formalizado o inquérito policial posteriormente. E ela também é encaminhada para um setor psicológico, em que ela vai receber todo esse atendimento. O acolhimento da vítima é feito inicialmente pelas assistentes sociais. Essa mulher que chega aqui, ela chega fragilizada, ela precisa de uma palavra, ela precisa, na verdade, de uma orientação, uma escuta, uma escuta diferenciada. Após a entrevista iniciado o procedimento policial, a delegacia da mulher recebeu 6.611 ocorrências ano passado, sendo 2.284 casos de ameaça, 1.879 lesões corporais, 500 casos de perturbação e 438 chegaram às vias de fato. A vítima, antes, ela se sentia muito inibida em procurar uma delegacia, porque ela sabia que ali ela ia ter tão somente um atendimento policial. E, muitas vezes, essas vítimas, essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas precisam muito mais que o atendimento policial, elas precisam deste acolhimento social e psicológico. Talvez ela espera muito mais, pela questão social e pela questão psicológica, se sentir amparada nesse sentido, do que se sentir amparada tão somente pelo poder judiciário ou pela polícia. Em todo o estado, existem 16 delegacias da mulher, mas somente esta, em Belém, possui atendimento integrado e especializado. Desde a inauguração da unidade, mais de 6 mil mulheres já passaram por aqui. A maioria vem denunciar ameaças, que se não forem sanadas, podem resultar em agressões físicas, que são caracterizadas pelo crime de lesão corporal. A ideia principal e a primária disso tudo, é que a mulher não precise fazer uma peregrinação em vários lugares para poder ter todo o atendimento necessário. A ideia é que ela tenha esse atendimento todo aqui. Então, aqui ela já se encontra acolhida, ela é atendida, ela faz um acompanhamento para ela se sentir fortificada, para sair dessa situação de risco de violência e ela é atendida na delegacia para também trabalhar a parte criminal da situação dela. As vítimas de violência são amparadas pela Lei Maria da Penha. Desde que foi sancionada em 2006, é reconhecida pelas Nações Unidas como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. E amanhã você acompanha aqui no Nazaré Notícias uma reportagem especial sobre o feminicídio, que tipifica o homicídio em mulheres. E ainda sobre crimes, cinco fazendeiros foram processados pelo Ministério Público Federal por submeterem 45 trabalhadores a condições semelhantes às de escravo aqui no Pará. As ações foram, aliás, ajuizadas nos municípios de Paragominas e Marabá. O grupo de fiscalização detectou a contratação de mão de obra sem documentação, falta de pagamento de salários regulares, acomodação dos trabalhadores em locais insalubres, não disponibilização de água potável, ausência de equipamentos de proteção individual e utensílios de trabalho, isolamento geográfico e servidão por dívida. Como assunto é lei trabalhista, a PEC das Domésticas garantiu 16 direitos à categoria. Porém, desde a criação da lei, acordos entre patrões e empregados dificultam a regularização dos direitos previstos. A proposta de emenda à Constituição, promulgada em 3 de março de 2013, objetivou igualar os direitos dos empregados domésticos aos demais trabalhadores. Dois anos passaram e acordos feitos entre empregados e patrões ainda dificultam os direitos adquiridos com a medida. Dados do Diese afirmam que os postos de trabalhadores domésticos no Norte chegam a quase 500 mil pessoas. Quase 92% são mulheres e menos de 9% são homens. Entre eles, quase 2% são crianças de 10 a 14 anos, equivalente a 3.800 crianças que trabalham em residências. Desde o início do ano, com as altas da inflação, as taxas de juros subiram em todo o país. O mercado econômico entrou em crise e é isto que apontam os especialistas. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai falar sobre as taxas de juros e débitos bancários. Ele conversa com Caroline Guimarães. Pedro Loureiro, as pessoas reclamam muito das taxas, dos juros do banco. É verdade que são muito altas? São, são. Eu acho que as pessoas reclamam muito, mas ainda é pouco para o que elas deveriam reclamar. Nós pagamos muito caro para ter conta em banco. Só para ter a conta. Pois se a gente olhar aí na média dos maiores bancos, uma conta corrente para uma pessoa física, eles vão cobrar em média R$ 28 a R$ 30 de taxa de manutenção de conta corrente. Uma vez por ano, eles vão renovar seu cadastro, vão cobrar mais R$ 50, R$ 60 para fazer essa renovação. Imagine o seguinte, você entrasse em um restaurante, fazer uma comparação, você pagasse para entrar no restaurante, pagasse para sentar, pagasse para conversar, pagasse para ter o direito de chamar o garçom e ainda pagasse a sua conta. É o que acontece com o banco. Nós pagamos para tudo, independente de usar ou não um outro serviço. O que é absurdo, porque o banco, ele deveria ganhar dinheiro o quê? Na intermediação financeira. O que é? Pegar o dinheiro de alguém que investe, emprestar para alguém que precisa, que é o cliente tomador, e ali no meio, ele ter a parte dele de lucro. É disso que deveria ser. E, claro, cobrar taxas e tarifas, mas dentro de um valor aceitável. Olha, eu lembro que em 2004, põe aí, tem um bom tempo isso, eu trabalhei em uma instituição financeira, que em 2004 comemorava que todas as suas despesas, naquele ano, haviam sido pagas só com o que o banco arrecadou de taxas e tarifas. Quer dizer, é um absurdo isso. Com certeza. Então, isso significa que as pessoas são cobradas por todos os serviços e existe a possibilidade dessas pessoas de tentarem reaver esse dinheiro ou reclamar, ou fazer, ou no que a pessoa deve estar atenta para conseguir não passar por isso? Lamentavelmente, não. Esse dinheiro, a gente vai... Tem que mudar a estrutura do nosso sistema financeiro. O que eu acho que as pessoas podem fazer é tentar minimizar. Tem gente que tem uma fonte de renda e duas, três contas bancárias. Não tem função. Você receber de uma empresa, aí o dinheiro cai numa conta, você retira, leva para outro banco, faz um negócio tão complicado que você paga tudo em dobro. Não tem função. Você não tem por que ter três, quatro cartões de crédito e pagar anuidade de todos. Basta um. Se um resolve sua vida, não tem por que ter dois. Tudo isso é custo. Então, o que você pode fazer é minimizar. E aquelas pessoas que não têm necessidade de uma conta corrente, pode pedir para a sua empresa abrir uma conta salário. A empresa é obrigada a abrir uma conta salário e você não tem despesa nenhuma. É claro que a pessoa que recebe através de uma conta salário, ela tem limitações. Ela não usa cartão de débito, não tem cartão de crédito. Mas se não é o perfil dela ter, ela não tem por que pagar uma conta corrente. Deixa que a empresa pague. Para a empresa ser barato, três, quatro reais por cada conta durante o mês. Então, você consegue minimizar. Evitar não tem jeito. Agora, no caso, para que as pessoas, muitas vezes, para que as pessoas abram uma conta ou tenham algum tipo de relacionamento com o banco, eles pedem esse relacionamento, pedem essa contrapartida. O que as pessoas precisam estar atentos? Está atento no seguinte, tem uma palavra que eu acho que você deve fugir. Toda vez que você tentar fazer um negócio com o banco, que o gerente olhar para você e falar, não, olha, você precisa ter mais relacionamento, pode ter certeza que tem 90% de chance de ele estar tentando empurrar um produto que você não precisa. Então, isso daí não é relacionamento, isso é venda casada, isso é proibido. O que é que acontece? Você está precisando de um aumento no limite do cheque especial ou de um CDC, que é o crédito direto, aquele dinheiro que você pega parcelado, o crédito pessoal. Aí o gerente olha e diz, não, mas você precisa ter mais relacionamento. Faça um título de capitalização, faça uma previdência privada. Aí a pessoa está desesperada, acaba fazendo. Isso não é relacionamento, isso é venda casada. Eu, no lugar do correntista, que eu visse uma proposta dessa, pegaria de alguma forma algum tipo de comprovação e denunciaria ao Banco Central, porque isso é crime. Nós, como consumidores, temos que lutar contra isso. Porque o que acontece é que muitas vezes nós somos vistos apenas como uma pessoa ou uma empresa que vai comprar produtos para bater a meta do gerente do banco. Então, acontecem coisas que são impressionantes até. Eu tenho algumas pessoas, vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho uma corretora de seguros e todo mês o meu gerente do banco liga para mim, para me oferecer seguros do próprio banco. Eu digo, eu não posso porque eu vendo isso. Ou seja, não há uma preocupação em saber do que eu preciso. É o que ele precisa vender. É o que o banco quer vender e você é apenas, vamos dizer assim, o caminho para o lucro. Então, vamos pensar, vamos ponderar, usar o mínimo possível e racionalizar esse custo que a gente tem e que não tem como fugir. Tem como racionalizar. Para um trabalhador que recebe um salário mínimo, qual seria o melhor serviço de um banco? Seria a conta salário. Os trabalhadores têm que forçar. Muitas empresas não querem ter essa despesa, apesar de irrisória, é muito baixo para uma empresa manter contas salários, mas elas não querem ter. Muitas vezes nem isso querem ter. Então, manda o funcionário, olha, vai até o banco que o gerente já está esperando. O funcionário chega e eles dão um bocado de papel e ele assina e mal sabe que ele está abrindo uma conta corrente regular. Na hora que ele abre uma conta corrente regular, é uma decisão dele. por mais que ele não esteja sabendo, mas é uma decisão dele. Com isso, o que acontece? O custo de manutenção vai para ele. Eu imagino uma pessoa que ganha 700, 800 reais, mil reais que seja, que não precisa de conta corrente e paga 29, 30, 40 reais de manutenção de uma conta. Isso é muito caro. Então, eu, no lugar de uma pessoa nessa situação, exigiria, eu quero uma conta salário. Isso é um direito previsto e que é muito barato para as empresas. Não tem por que não oferecer esse benefício. Mas, muitas vezes, quando o trabalhador vai abrir uma conta, o banco oferece conta corrente, oferece uma série de vantagens. Todas as vantagens que eles oferecem, são realmente vantagens ou não? São, são vantagens. Sempre para o banco, com certeza, são vantagens. Para o correntista, nem sempre, lamentavelmente. Porque, imagine, uma pessoa que tem uma renda de 700, 800, vamos falar mil reais, como foi o exemplo agora, essa pessoa tira um cartão de crédito, recebe um limite na conta, provavelmente, o que vai acontecer lá pelo segundo ou terceiro mês dessa conta corrente, ele está no negativo. E aí, ele está enrolado por muito tempo. Então, se ele tiver a conta corrente, a conta salário, ele vai retirar exclusivamente o que ele precisa para aquela semana e pronto. Ele consegue manter. O que ele pode fazer é, paralelamente, no mesmo banco, abrir uma conta poupança. Que a conta poupança, ele vai ter aquela possibilidade do saque, de uma grande quantidade de saques, não vai pagar para transferir. Então, ele acaba tendo o melhor dos dois mundos. Ele vai ter uma conta salário paga pela empresa e já que ele quer um pouquinho mais de mobilidade para não andar com dinheiro na mão, ele abre uma conta poupança, uma caderneta que também não tem custo. É o melhor caminho. Tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Pará uma ação popular com o pedido de eliminar contra a Prefeitura de Belém pela possível retirada das árvores do canteiro central da Avenida Augusto Montenegro. As árvores começaram a ser removidas em função do andamento do projeto BRT. As obras de extensão do BRT iniciaram no dia 6 de abril na Avenida Augusto Montenegro. As árvores do canteiro central da rodovia precisaram ser retiradas para dar lugar às pistas centrais do BRT. O projeto possui licença ambiental, porém, a ação popular impetrada no Tribunal de Justiça do Pará defende que o mesmo não obedeceu aos requisitos das leis ambientais, porque não teria apresentado o estudo de impacto ambiental e nem o pagamento de compensação pelo dano ao meio ambiente, sequer foi precedido de audiência pública para tratar sobre a retirada. A ação pede, entre outros itens, a apresentação integral do projeto em juízo o estudo de impacto ambiental que as árvores derrubadas sejam transplantadas para outro local de forma adequada e sem cortes. O pagamento de multa por cada árvore derrubada ao Fundo Municipal do Meio Ambiente no valor de 1% do contrato do BRT, licitado em 263 milhões de reais. E agora vamos falar sobre o período das cheias no Amazonas. A cheia do rio Solimões está causando prejuízos ao município de Benjamin Constan com ruas do centro submersas e prédios inundados pelas águas. Parte das lojas da cidade parou de funcionar. A estimativa da prefeitura é que todos os estabelecimentos comerciais da área central tenham sido afetados. Benjamin Constan fica situado a 1.118 km de distância de Manaus em uma área na verdade de fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. A cidade é uma das mais atingidas pelas cheias no Amazonas neste ano e está em situação de emergência. São 56 ruas alagadas e 51 comunidades atingidas conforme dados da prefeitura. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. em Santarém no Baixo Amazonas o dia será nublado com possíveis pancadas de chuva e trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 30 graus. Em São Luís no Maranhão fará pouco sol com grande possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura será mínima de 25 graus e máxima de 32. E em Macapá no Amapá o tempo será de sol pela manhã e chuva seguida de trovoadas à tarde. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 31. E falamos ainda há pouco sobre as obras do BRT e a previsão é que a primeira parte do projeto seja concluído até o começo do ano que vem. As obras começaram no dia 6 de abril. Este primeiro trecho corresponde ao perímetro que vai do entroncamento ao Mangueirão somando 2,5 km. Nós estamos trabalhando nesse sentido entroncamento Coraci e nós vamos chegar até o Mangueirão onde teremos um terminal de integração. Então com a conclusão desse trecho aqui até o Mangueirão e o terminal de integração nós vamos dar funcionalidade ao sistema fazendo com que possamos operar de imediato já o sistema BRT sistema metroizado com bilhetagem eletrônica ou seja, com todas as características da linha tronco as linhas alimentadoras fazendo a integração no terminal Mangueirão. As obras dividem opiniões É um benefício muito grande mas a gente vê tantas coisas acontecendo aqui vai ser um tomara que seja rápido não fique por muito tempo Está muito complicado isso aí sem nenhuma programação uma perspectiva O BRT Belém irá beneficiar cerca de 800 mil pessoas que terão seu tempo de viagem reduzidos em até 60% dos bairros para o centro da capital Para isso o projeto do BRT também inclui o BRT Centenário o BRT Centro Belém e Coraci além dos portos da capital Além da construção da via do BRT para o melhor trânsito na via também será feito serviço de drenagem e pavimentação É uma obra de urbanização é uma obra que vai mudar toda a condição de vida vai afetar diretamente na melhoria de vida da população porque nós vamos ter no trecho aqui de entroncamento até e Coraci todo um sistema de drenagem novo vamos ter toda uma pavimentação nova com base subbase vamos ter ciclovia calçada iluminação toda revitalizada uma iluminação toda nova de formas que nós teremos uma obra de urbanização de todo esse eixo que é um eixo importante que é o eixo do Augusto Montenegro A previsão de entrega para todo o projeto será de 18 meses porém de acordo com a Secretaria de Urbanismo até o início do ano que vem este primeiro trecho será concluído para depois dar seguimento até o distrito de Coraci Esse trecho até o Mangueirão onde será feito também o terminal de integração nós estamos trabalhando com muita dedicação para que final do ano início do ano de 2016 nós já possamos estar com esse primeiro trecho já funcionando com toda a tecnologia com todo o sistema de BRT Hoje é comemorado o dia mundial em memória às vítimas de acidentes de trabalho e segundo a Organização Internacional do Trabalho 2 milhões e 200 mil pessoas morrem a cada ano devido a enfermidades relacionadas ao trabalho Dados do Anuário Estatístico da Previdência Social mostram que o Estado do Pará foi identificado com o maior índice de acidentes no trabalho No ano de 2013 foram registrados 30 mil acidentes em todo o Brasil mais de 12 mil só no Pará A Previdência Social verificou também que os acidentes mais comuns são no setor de serviços na faixa etária de 25 a 34 anos A Bolsa Auxílio Doença liderou os benefícios pagos aos trabalhadores que sofreram acidentes Em fevereiro de 2015 a Previdência Social pagou para mais de 17 mil pessoas a Bolsa Auxílio Doença alcançando o valor total de quase 23 milhões de reais As estatísticas da organização mostram que em cada 15 segundos 115 pessoas sofrem um acidente e um morre decorrente desse acidente de trabalho E para homenagear o Dia do Trabalho a Filmoteca Criana exibe a mostra Semana do Trabalhador com filmes e documentários sobre o trabalho As exibições acontecem até a próxima quinta-feira sempre às 19h Além das produções para o público adulto o espaço também oferece uma mostra com filmes infantis no horário de 15h Hoje a mostra exibe o filme Serra Pelada que conta a história de trabalhadores do maior garimpo a céu aberto do mundo Amanhã o espaço exibe o documentário Pro Dia Nascer Feliz sobre o cotidiano de professores e alunos em escolas de Pernambuco São Paulo e Rio de Janeiro A Filmoteca funciona anexo à Biblioteca Pública localizada na Avenida Getúlio Vargas no centro de Rio Branco O Portal do Trabalhador está com mais de 20 vagas para diferentes áreas de atuação aqui em Belém Trabalhadores interessados devem procurar o espaço até a próxima sexta-feira dia 1º de maio Há vagas para homens com idade entre 25 e 45 anos para trabalhar como serviços gerais salgadeiro e confeiteiro é necessário ter experiência de um ano Seis vagas estão disponíveis para motoristas de ônibus é exigido o curso de condução de passageiros e experiência na função Há ainda três vagas para portadores de necessidades especiais que desejem trabalhar como cobradores de ônibus não é necessária experiência na função Há três vagas disponíveis para bombeiro hidráulico na faixa de 30 a 45 anos é necessário ter experiência na função Há também vagas para vendedores Os interessados devem comparecer ao portal do trabalhador que está localizado na rua Gaspar Viana no bairro do Reduto com atendimento das 8 às 5 da tarde acompanhados dos documentos pessoais E falando em oportunidades de emprego para compor o quadro de pessoal do Colégio Militar de Belém o comando da 8ª Região Militar realiza até domingo inscrições gratuitas A seleção será através do processo seletivo para profissionais de educação e demais áreas de interesse Carolina Guimarães tem mais informações O edital e as inscrições estão disponíveis no site oficial que é www.8rm.eb.mil.br O candidato deverá ser voluntário para exercer atividade militar e também ter no máximo 37 anos até 2015 O concurso será feito em quatro etapas Primeiro a inscrição pela internet depois avaliação curricular avaliação médico preliminar e também o teste físico O concurso tem validade de 12 meses prorrogável por igual período atingindo no máximo 8 anos Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias O horário de atendimento ao público no Procond de Paraná em Rondônia será estendido até as 18 horas O local funcionava de 7h30 da manhã às 13h30 e realizava cerca de 10 atendimentos por dia A medida foi tomada para melhorar o atendimento e garantir que mais pessoas consigam serem atendidas Além do novo horário de atendimento de acordo com a gerência o órgão realizará serviço itinerante nos finais de semana para diminuir a demanda E você acompanha ainda nesta edição A cada ano surgem mais de 3.500 casos de tuberculose no Pará O EPA divulga a sexta lista de repescagem do vestibular e conheça uma das principais bibliotecas universitárias da região norte E voltamos com o Nazaré Notícias falando de política Para entender o funcionamento do poder legislativo o governo federal realiza anualmente o projeto Jovem Senador O concurso está com inscrições abertas Carolina Guimarães tem mais informações O concurso de redação é voltado para estudantes do ensino médio de escolas públicas de todos os estados e também do Distrito Federal Para concorrer é importante que o estudante faça a inscrição no endereço www.12.senado.gov.br barra jovem senador barra início O concurso tem como tema deste ano participação política no parlamento na rua e nas redes sociais Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E agora vamos falar de saúde A campanha de vacinação contra a gripe pretende imunizar 80% do público-alvo em Santarém no oeste do Pará A vacina garante imunidade contra os vírus do tipo H1N1 H3N2 e tipo B Cerca de 73 mil doses da vacina foram distribuídas para os postos de saúde do município A imunização evita o agravamento da doença internações e muitas vezes óbitos por influência A campanha segue até o dia 22 de maio e durante o período todos os postos de vacinação de Santarém estarão abertos Minha dica de hoje de saúde vamos falar sobre o diabetes Diabetes sabemos que tem dois tipos tipo 1 que ataca mais os jovens e o tipo 2 que ataca a meia-idade Bem, diabetes sabemos que é em decorrência do aumento da glicose ou seja, o açúcar é levado no sangue Se faz necessário fazer exames periódicos para detectar esta doença e assim diagnosticada temos que tratá-la da forma mais rápida e eficaz como evitar açúcar massas, bolos em excesso usar uma dieta acompanhada de preferência por uma nutricionista e usar os medicamentos receitados pelo seu médico Hoje sabemos que a glicose no sangue medida em jejum em torno de 99 ou elevada já indica indícios que você poderá estar com uma destabilização nesse processo Procure seu médico Obrigada A cada ano surgem mais de 3.500 novos casos de tuberculose no Pará e para alertar os profissionais que lidam com os casos a Secretaria Estadual de Saúde promoveu um seminário aqui em Belém A doença é causada por uma bactéria que ataca principalmente os pulmões Ambientes fechados e mal ventilados favorecem a transmissão A tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa Ao espirrar tossir ou mesmo falar a pessoa espelha as bactérias que podem ser aspiradas por outra pessoa Por isso tosse há mais de 3 semanas com dor no peito cansaço e febre no fim do dia é preciso ter cuidado porque são os sintomas da tuberculose A cada ano surgem 3.500 novos casos no Pará a maioria na região metropolitana de Belém As casas penais são o grande foco da doença As pessoas não têm uma alimentação correta o sistema imunológico também das pessoas são baixos e acabam tendo essa contaminação e muitos dos internos não querem fazer o tratamento até o término e isso colabora muito que os casos aumentem ainda mais dentro das unidades penitenciárias Dos casos diagnosticados o índice de cura é de 73% O principal desafio é concluir o tratamento que dura seis meses Nós temos uma incidência de 47 casos por 100 mil habitantes É uma incidência alta e o importante da tuberculose é você buscar os casos e realizar o tratamento levando a cura A tuberculose é a terceira causa de mortes por doenças infecciosas no Brasil O Ministério da Saúde identificou sete municípios do Pará prioritários para o combate à doença O controle dos casos é acompanhado pelo Comitê Estadual As ações do controle social estão garantidas na Constituição e servem justamente para ajudar a monitorar executar toda a política pública de um modo geral E no campo da tuberculose não só da tuberculose como a AIDS e todas as doenças é mobilizar a população a buscar o seu direito participar das atividades e buscar um tratamento condigno Alunos de escolas privadas vão poder pagar meia passagem no transporte público no Amapá O governo do estado sancionou a lei estadual que concede o benefício aos estudantes A matéria ainda falta ser regulamentada por uma comissão que reúne estudantes Sindicato Patronal e a Secretaria de Estado dos Transportes A lei estadual amplia o benefício de meia passagem atualmente concedido somente a estudantes da rede pública Para os estudantes da rede privada será assegurado o direito para aqueles com renda bruta familiar inferior a dois salários mínimos Para os alunos matriculados no ensino técnico profissionalizante e pós-graduação o curso deverá ter duração mínima de oito meses E falando em estudantes aqueles que irão participar de processos seletivos para as universidades mas não terão recursos para se preparar em cursinhos particulares em Belém estão abertas as inscrições no cursinho pré-vestibular gratuito Carolina Guimarães tem mais informações O preparatório irá oferecer 600 vagas distribuídas nos turnos da manhã da tarde e da noite Para se inscrever o candidato precisa acessar o site www.belém.pa.gov.br barra pré-vestibular É importante que o aluno tenha feito o exame nacional do ensino médio no ano passado pois é a nota do Enem que servirá como critério de seleção por ordem decrescente Segundo a coordenação as vagas estão disponíveis apenas para alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou em escola particular com bolsa integral Quando as vagas forem completamente preenchidas será gerado um cadastro de reserva Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E ainda sobre o ensino superior o prazo para quem ainda não tem contrato com o FIES está acabando As inscrições para novos contratos devem ser feitas até esta quinta-feira dia 30 Na semana passada o Ministério da Educação prorrogou para 29 de maio o prazo apenas para quem já tem o auxílio e precisa renovar o contrato Tamela Almeida tem mais informações Marcos para fazer as inscrições no FIES os alunos não devem ter zerado a redação e ter feito uma nota mínima de 450 pontos no Enem Além disso as instituições de ensino não podem aumentar as mensalidades acima do teto que é de 6,4% O FIES garante o aluno a cursar uma faculdade em qualquer instituição de ensino e só pagar as mensalidades a partir de 18 meses depois de formado É importante lembrar que o prazo vai até o dia 30 de abril Tamela Almeida para o Nazaré Notícias Uma informação para quem participou do vestibular da Universidade do Estado do Pará A instituição divulgou mais uma lista de repescagem A instituição divulgou a lista dos candidatos convocados na repescagem dos programas de ingresso PRISI e PROCEL É a sexta lista de repescagem nesse ano Para saber se foi aprovado o candidato deve acessar o site www.epa.br Os candidatos convocados devem realizar a matrícula nos dias 29 e 30 de abril de 8 da manhã até as 18 horas na direção do campus em que foi aprovado Os estudantes devem apresentar cópias e originais de documentos como carteiras de identidade CPF certidão de nascimento alistamento militar Uma foto 3x4 e título de eleitor histórico e certificado de conclusão do ensino médio além do comprovante de residência E ainda falando em educação o conhecimento é muito importante e as bibliotecas são verdadeiras guardiãs deste tesouro Uma delas está inserida em uma das maiores universidades do norte do Brasil e tem mais de 50 anos de história A Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará Ela completará 53 anos de fundação no mês de dezembro Quando começou possuía um acervo de pouco mais de 20 mil itens Hoje são mais de um milhão entre livros periódicos mídias e obras raras Isso tudo dividido em um sistema que abrange 30 bibliotecas 8 nos campos do interior e 22 na capital todas disponíveis para a comunidade Essa biblioteca da UFPA universitária é de toda a comunidade universitária e da sociedade paraense e do mundo hoje porque nós com recursos de tecnologia da informação nosso catálogo nosso acervo está disponível A gente atende também pela internet A biblioteca central atende todos os cursos de graduação da Universidade Federal do Pará Todos os dias filas se formam aqui para empréstimo e devolução de obras Em dias de maior pico como por exemplo em épocas de prova o sistema chega a registrar uma movimentação diária de cerca de mil pessoas Nas épocas de prova há um movimento de quatro mil pessoas cerca de quatro mil pessoas diariamente Marcos vem todos os dias à biblioteca pois além da pesquisa ele faz estágio aqui O jovem de 25 anos faz o curso de letras língua alemã Me frequento todos os dias pois eu estudo aqui e também estagio aqui na biblioteca central Então no meu intervalo de estudo e estágio eu aproveito para estudar estudo com outros amigos também aqui a língua alemã Aqui além dos empréstimos e devoluções as pessoas podem estudar em grupo fazer pesquisas e ter um tempo para si e para o conhecimento A oferta hoje de recursos físicos bibliográficos livros revistas obras raras fotografias filmes e também todo um suporte eletrônico é oferecido Nós temos uma biblioteca eletrônica inteira disponibilizada pelo portal CAPES que também oferece periódicos toda a literatura científica internacional e nacional Além disso temos hoje também uma coleção de livros eletrônicos mais de 100 mil títulos de livros sobre todas as áreas literatura estrangeira que é ofertada Então a oferta dos serviços e produtos a gente oferece serviços e produtos para a comunidade se refere a esse tipo de informação o impresso e o eletrônico Eleni vem quase todos os dias na biblioteca este é um dos espaços que ela mais gosta A gente tem oportunidade também de fazer discussões em grupos no andar de cima nós temos umas mesas maiores com mais assentos então geralmente também a gente vem em grupo para socializar discutir fazer empréstimos também que é bem legal a gente tem como acessar o acervo digitalmente a biblioteca disponibiliza alguns computadores que ficam na parte de fora para ter uma facilidade de encontrar algumas obras A biblioteca universitária ela tem também essa missão de oferecer esse apoio esse suporte ela complementa as atividades de aula é aqui que o aluno busca a base da sua formação intelectual científica todo o conhecimento científico do mundo está aqui aqui ele faz realiza concretiza a sua base que ele vai precisar para a sua vida profissional sem leitura sem conhecimento você não consegue avançar eu ouvi um pensamento do grande escritor que já se foi Rubem Alves em que ele dizia que o professor ele tem três momentos na vida dele o primeiro é quando ele ensina o que sabe o segundo é o que ele ensina o que ele não sabe que é a pesquisa que é o conhecimento e o terceiro é o que ele fala que é a sabedoria então ele passou pelo primeiro momento o segundo e o terceiro é o da sabedoria em que ele tem já um conhecimento já consolidado onde ele alia o que ele sabe o que ele não sabe e as conclusões que ele tem é bonito isso isso você encontra na biblioteca e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e aí 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 e aí